São 35 minutos de pura informação e esse cara que hoje é meu amigo, posso chamar assim, ele tem uma carreira fora do Brasil e certamente nesse negócio ele tem também resultados incríveis em mais de quatro países. Um cara de família, pai de família, currículo esplendoroso e aqui com grande sucesso. Primeiro eu agradeço por ele me trazer, por apresentar esse projeto, que hoje eu vivo só dele e com certeza vem para cá meu líder, meu amigo Arnaldo Dib, é com você. Marcião, obrigado, meu amigo, esse projeto me deu esse super amigo de presente, hoje eu considero um dos meus melhores amigos, foi um encontro de valores, então você que está conhecendo esse negócio hoje, seja super bem-vindo, abre de verdade a sua mente. Eu fui abençoado há três anos e meio atrás porque eu estava incomodado, porque eu estava vivendo uma situação e o incômodo me gerou que eu tivesse aberto a conhecer os novos movimentos, os novos negócios e isso me trouxe para estar aqui hoje, isso transformou, vocês vão ver um pouquinho, isso transformou totalmente a minha visão de mundo, a minha visão de futuro, então você que está conhecendo esse negócio hoje, muita atenção, vão ser 35 minutos, vocês vão ver, aí você pode colocar no cronômetro, no máximo 40 minutos, a gente já passou toda a informação poderosíssima para você, mas se você não tiver muito ligado, se você não tiver conectado comigo, você pode sim perder algum detalhe e esse detalhe poderia fazer toda a diferença no seu entendimento e depois no seu desenvolvimento desse super, desse mega negócio. Eu vou aqui já compartilhar aqui, deixar a minha telinha maior para todos vocês e eu vou compartilhar, então acho que todos vocês estão vendo a minha tela, aqui a tela principal aqui do dia de hoje e tal e me apresentando, então vou começar muito rápido me apresentando, falando um pouquinho quem sou eu, minha esposa, eu trabalho esse negócio em casal, em família, então isso é muito legal também, você tem a oportunidade de levar esse negócio para sua família, para sua casa, é um negócio que a gente desenvolve com as pessoas que a gente gosta, porque é um super negócio, é uma super oportunidade para você que está conhecendo hoje. Então falando rápido, aqui é um currículo rápido de quando eu conheci esse negócio, então eu sou engenheiro de formação, depois eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, voltei, fiz MBA aqui na GV também e aí eu tenho um monte de cursos, eu tenho curso de coaching empresarial, de PMO, Black Belt Six Sigma, todos os cursos que você imagina que uma pessoa tem que fazer para ter um caminho nessa carreira de executivo de multinacional, eu fiz, a minha esposa também, psicóloga, pós-graduada, estava também como business partner de multinacional, então eu era gerente de uma multinacional, ela também, eu tinha consultoria, eu também dava aula, eu criava conteúdo para uma universidade, tudo aqui em São Paulo, em determinado momento, como eu disse, há três anos e meio atrás, essa é minha foto há três anos e meio atrás, eu estava aí com todos esses movimentos e eu sempre fui muito crítico com relação àquilo que acontecia na minha vida. Então eu não sei se você para para analisar aquilo que está acontecendo, se você pensa no caminho, se você entende que aquilo que você está fazendo hoje é aquilo que você vai receber de resultado em cinco anos, mas para mim isso sempre esteve muito claro e há três anos e meio atrás, há quatro anos atrás, eu estava aí como gerente na DECA, aqui estão duas das minhas equipes, eu cuidava de três plantas produtivas, né, a Milena também, como eu disse, a minha esposa, e acho que essa foto, ela mostra bem aquilo que eu estava vivendo, né, parece o meu irmão mais velho, mas sou eu há três anos e meio atrás, é judiado pela vida e principalmente pela perspectiva de futuro, porque já fazia mais de cinco anos que eu implementava sistema, demitia pessoas e eu via todos os universos, né, tudo aquilo que eu vivia diminuindo. Então eu não sei se aquilo que você faz hoje, você consegue olhar para daqui a cinco, dez anos e ver uma expansão desse movimento que você faz hoje, mas eu não via. Eu, para mim, estava muito claro há três anos e meio atrás, claro que eu não sabia que a gente ia ter uma pandemia, que ia acelerar todo esse processo e que a gente ia realmente trabalhar da nossa casa e levar essa oportunidade para as pessoas, mas para mim estava muito, mas muito claro que em 10 a 15 anos a minha vida ia estar mais difícil do que a vida que eu vivia há três anos e meio atrás. E isso me abriu para conhecer os novos negócios, para entender o que estava acontecendo no mundo. Então eu te convido para esses 30, 35 minutos que você faça o mesmo, que você comece a entender o que está acontecendo e a entender principalmente que do mesmo jeito que há 300 anos atrás o mundo sofreu uma mudança completa de um mundo rural para um mundo industrial, deixando os conceitos do mundo rural todos antigos, a gente está vivendo a mesma coisa agora e a gente está vivendo uma mudança de era, aquele mundo industrial que eu fui formado, que eu estudei, ele não vai mais fazer parte do nosso futuro e isso são grandes livros, são grandes historiadores que estão contando para a gente e no dia a dia eu tenho certeza que você está se deparando com esse novo cidadão, com esse cidadão que chegou para tomar conta de todo um ambiente que era feito por pessoas. Então para mim está muito claro que a gente está vivendo essa mudança e tudo que é inteligente, tudo que é lógico, tudo que traz aquele aprendizado que a gente tem na educação tradicional, essa educação do engenheiro como eu, do administrador como o Márcio, essa educação ela está sendo substituída pelos robôs e por esse movimento todo de inteligência artificial, então isso que eu percebi e eu comecei a estudar e eu vi que existiam negócios a partir de casa e eu comecei a ler livros e comecei a entender que existia uma nova economia, existia uma nova economia começando muito forte nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China e que ainda o Brasil ainda não estava vivendo esse momento e eu comecei a estudar e eu vi que de verdade a gente teria opções novas nesse novo modelo. Então esse modelo que você está conhecendo hoje é um modelo dessa nova era, é um modelo do si, desse novo século 21. Isso quem fala não sou eu aqui, Arnaldo Dib, apesar do meu estudo, quem está falando isso são grandes, grandes escritores conceituadíssimos, a gente está falando, por exemplo, do Robert Kiyosaki, que é hoje visto por todo mundo aí, principalmente nos Estados Unidos, como o maior escritor de finanças pessoais. Então esse cara, ele escreveu um livro, então ele se dedicou a escrever um livro e ele chamou esse nosso negócio do negócio do século 21. E esse Charles King, que é outro super escritor, ele é doutor em Harvard, ele dá aula no MBA em Illinois, nos Estados Unidos. Então imagina esse tipo de pessoa escrevendo uma literatura moderna dizendo sobre o surgimento dessa nova economia, o surgimento dessa nova profissão, desse novo negócio. Então quando eu comecei a entender esse tipo de coisa, eu comecei a absorver esse tipo de conhecimento, para mim ficou muito claro que o meu incômodo era porque eu estava vivendo algo antigo e eu precisava me reinventar. E aí eu comecei duas, três horas por dia, viver esse momento em seis meses, já era o meu negócio principal em um ano. Eu sentei com a minha esposa, com a Milena e a gente decidiu fazer desse o nosso projeto de vida, porque de verdade a perspectiva de futuro era completamente diferente daquela que a gente tinha. Então rápido, para você entender o conceito e você vai ver que é moderno, você vai ver que esse conceito é um conceito que você nunca imaginou que poderia empreender em um movimento como esse. Então presta muita atenção, porque você vai entender esse modelo e desse modelo você vai poder desenvolver um negócio. Então qual é esse modelo? É um modelo baseado em Uber, baseado na Netflix. O que a Netflix faz? A Netflix é uma grande desintermediadora, é uma companhia que começou levando os conteúdos das grandes produtoras para os consumidores e hoje ela é uma produtora de conteúdo. Ela produz série, ela produz os filmes que vocês assistem e entregam direto para a sua telinha, direto para o seu computador, para a sua televisão ou para o seu celular. Isso é desintermediação, isso é economia conectada, isso é futuro. Todos os maiores movimentos empresariais dos últimos 10 anos são baseados em economia conectada. E olha que legal, você está conhecendo a primeira, a maior e a mais forte plataforma de desintermediação de produtos de uso massivo, de produtos que todos utilizam. Então, por exemplo, qual é o modelo antigo? Então como se fazia, e ainda se faz, porque a gente está construindo esse modelo, a compra de produtos no modelo tradicional? Então Procter & Gamble, Johnson & Johnson, essas companhias que eu tenho certeza que você tem produtos aí em casa hoje, como que elas fazem? É uma fábrica, então uma fábrica conceituada, com tecnologia, que manda os produtos para um distribuidor, que manda para o atacadista, que manda para o lojista, que manda para mais um supermercado, para mais uma farmácia, e chega na mão do consumidor final. O que acontece com esse processo? O consumidor final, ele está pagando para todos esses intermediários, como a gente tinha antes nas indústrias dos filmes, das séries. Então, hoje, quando você compra o seu shampoo, o seu condicionador, o seu desodorante, o seu sabonete, a sua pasta de dente, quando você compra esses produtos, você que está conhecendo hoje, claro, a pessoa que te convidou já tem uma mentalidade um pouquinho mais na frente, já estudou, já sabe do que ela está falando, por isso que ela está te convidando. Você que está conhecendo hoje, você hoje paga 20, 30 vezes por um produto que saiu da fábrica. Por dois, você está pagando 20, você está pagando 30. Por quê? Porque você está pagando uma série de intermediários, num modelo extremamente antigo, um modelo que... Esse modelo tem 100 anos, pessoal. Então, é normal que esse modelo fique ultrapassado em algum momento. E ele está já ultrapassado, por quê? Porque hoje, você vai conhecer a nossa parceira Fabril, a nossa sócia, né? A empresa que a gente tem como sócio e a gente se associa como empresário dessa fábrica, essa fábrica leva um novo conceito. Um conceito super simples de compra direta da fábrica. Então, você já se imaginou comprando o seu sabonete, comprando o seu shampoo, comprando o seu condicionador direto da fábrica. Aqui, você vai empresariar num projeto moderno, num projeto de desintermediação, num projeto de economia conectada. Então, existe uma economia para os consumidores que fizerem parte desse movimento gigante, porque esses consumidores vão comprar, no máximo, com a metade do preço. Então, assim, se você pagar muito metade, às vezes, menos da metade do preço, muitas vezes, quatro, cinco vezes mais barato do que a gente vê numa farmácia, no supermercado, é quanto a gente paga direto da fábrica. Olha a vantagem. A fábrica está lucrando oito e ela lucrava três. E você vai entender que metade desses oito, ela direciona para os empresários. Então, pessoal, os preços que você muitas vezes vai ficar impressionado com a qualidade e o preço dos produtos, quando você compra direto da fábrica, está justificado nessa telinha. Se você entendeu essa tela aqui, você entendeu que os produtos vão ter melhor qualidade e vão ser mais baratos, porque o projeto, o processo é mais moderno. E mais, quando você entender que essa fábrica tem os seus parceiros, e esses parceiros, hoje, são as pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil, olha isso. Você está conhecendo a fábrica que mais paga no Brasil para pessoas. Por quê? Porque desses oito que a fábrica lucra, ela divide. Metade fica para ela, e olha isso, quatro. É mais do que os três da Procter Gamble, da Johnson & Johnson. Então, a fábrica é uma superfábrica sustentável, com poder financeiro, como parceiro. Vocês vão ver que 800 empregados na estrutura Fabril, um portfólio de produtos incrível, eleita a fábrica mais moderna da América Latina. Então, a gente está falando de uma superestrutura que você vai poder ter de parceiro. E você vai poder construir um negócio onde os consumidores vão ter uma super vantagem. E você, como empresário, vai ficar com metade de tudo que se compra da fábrica. Olha que interessante. Se você entendeu essa parte, você já entendeu 60% do negócio. Agora, eu vou explicar um pouquinho melhor para você, como você constrói, como você gera esse movimento empreendedor, que acho que é super importante. Então, saber que você vai ter um aplicativo. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Em duas horas, eu recebo meus produtos na minha casa. Duas horas, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas a maioria das vezes menos. Porque tem uma estrutura de distribuição fabulosa, que moderna, algo que a gente já tem disponível de tecnologia. Mas o primeiro passo, e aqui eu te convido a começar a sonhar um pouquinho maior do que você sempre sonhou. Porque movimento empreendedor é construção. E a construção, ela só acontece quando você mentaliza, quando você projeta. E você está convidado aqui para construir um negócio. Então, a primeira coisa é voltar a sonhar. Eu tive 25 anos fechando a minha mente, né? Naquele mundo tradicional, sempre acreditando que eu não podia. Eu saí, né? Eu comecei a minha faculdade sonhando muito alto. Eu queria realizar. Eu queria ajudar pessoas. Eu queria desenvolver um monte de coisa. E depois a vida vai fechando a nossa mente. Aqui, a primeiro convite que a gente faz para você é de verdade você voltar a sonhar. E você se perceber, se você está pronto para ter a sua vida transformada para melhor. Se você está pronto para encontrar um projeto incrível, um projeto que vai gerar para você tempo livre, renda extra, um negócio próprio. Olha que legal! Você vai ter um negócio próprio com uma estrutura empresarial gigante do seu lado te ajudando. Vocês vão ver que vai ter um sistema educativo que também vai te ensinar. Você vai ter uma aposentadoria, qualidade de vida, você vai conhecer pessoas incríveis, como hoje eu sou super amigo do Márcio, que eu conheci nesse projeto, né? Encontro de valores, pessoas do bem, pessoas que querem ajudar outras pessoas a terem seus negócios, a desenvolverem uma vida com mais liberdade, deixar um legado. Então, é esse tipo de coisa que você vai encontrar aqui. Então, escolhe uma dessas e pergunta para você mesmo, cara, qual dessas faz mais sentido? E você vai ter um motivo legal para desenvolver um negócio incrível que a gente está falando. Aqui você vai entender rápido como que é esse desenvolvimento. Então, você vai ter dois a cinco anos, duas horas por dia. Então, digamos que você tem duas horas por dia, como eu tinha no começo. Hoje eu me dedico um pouco mais, porque eu também gosto de cuidar do sistema, eu gosto de trazer educação para as pessoas, porque eu vi esse princípio muito legal, levar as pessoas para uma nova educação, para essa educação continuada, essa educação moderna, que desenvolve habilidades, que faz com que a pessoa tenha controle emocional, que faz com que ela seja mais dona de si mesmo e não seja refém de um movimento que a gente tem hoje em dia muito forte. Então, eu acredito muito no sistema educativo. Mas você, com duas horas por dia, o que você vai fazer? Você vai se conectar com uma fábrica incrível. E a primeira coisa, não sei se você já entendeu, mas você também está convidado para economizar dinheiro. Então, a primeira coisa que você vai ter acesso é produto com 50% de desconto. Então, se hoje você está pagando 10, você vai pagar 5. Ou se você paga 5 num produto ruim, que machuca a pele, que não te traz saúde, você vai pagar os mesmos 5 num produto com a qualidade de duas, três vezes melhor. Então, você vai ter 50% de desconto logo de cara. E aí, o que é empresariar? É um movimento simples, mas que tem que ser feito com a ajuda do sistema. Então, você vai ter um sistema educativo que vai estar te ajudando. E esse sistema educativo vai te ensinar a comunicar as pessoas, a se relacionar com as pessoas. E você vai, ao se relacionar com as pessoas, vai passar essa visão empresarial. Você vai falar para as pessoas aquilo que você está escutando aqui. E muitas vezes vai só colocar a pessoa aqui para escutar o que eu estou falando para ela. Que o mundo mudou, que os negócios mudaram. E que as pessoas podem ter uma vantagem competitiva comprando produtos e ainda desenvolver os negócios junto com essa empresa. O que vai acontecer? Esse movimento aqui, se você falar, por exemplo, com 50 pessoas e 5 pegarem a visão empresarial desse negócio, olha isso. E começarem a comprar produtos direto da fábrica? Claro que eu compro muito mais, pessoal. Eu tenho 46 anos, 4 filhos. Então, eu compro R$ 1.200, R$ 1.300 desses produtos todos os meses. Eu sou refém desses produtos porque a galera aqui toma banho, a galera gosta de bem-estar. Então, a gente consome muito produto. Mas digamos que a sua família consuma R$ 400 desses produtos todos os meses, que é um valor bem baixo e um valor que você vai estar economizando dinheiro comprando. Então, você comunicando cinco pessoas e essas cinco pessoas comprando direto do grupo corporativo, direto da fábrica, você criou um negócio. Olha que poderoso isso. Você criou um negócio do nada, só com o seu esforço, com o seu movimento, que já está faturando R$ 2.400. Pessoal, tem muito negócio que não fatura R$ 2.400. Você está faturando R$ 2.400 todos os meses porque os produtos acabam, as pessoas compram de novo. Com isso, o grupo corporativo já te considera um empresário e já vai te depositar na sua conta todo dia 15, por exemplo, R$ 120. É pouco, mas você está começando. E esse é um ganho que a gente chama de residual. Depois estuda sobre ganho residual. Aqui, você vai ter alavancagem de tempo, alavancagem de dinheiro e, principalmente, um modelo que gera ganho residual. E esse R$ 120, se você ajuda cada um dos seus cinco amigos, pessoas que você conhece, pessoas que você passou a visão, para também ganharem esses R$ 120, você construiu um negócio de R$ 12.400. Então, a fábrica está faturando R$ 12.400 porque você existe, porque você é um empresário. Você passa a ganhar R$ 620 todos os meses. Olha isso. É mais do que o auxílio que o governo deu por um tempo para as pessoas e muita família viveu desse valor. Só que você está aqui para construir um negócio de dois a cinco anos. Esse negócio de dois a cinco anos vai gerar 35 mil consumidores comprando produtos que já comprariam num supermercado, numa farmácia, numa lojinha. Só que eles vão estar comprando com desconto. Então, vão estar muito mais felizes porque você existe. Se você, em cinco anos, tiver mil consumidores, que é 35 vezes menos os 35 mil que eu coloquei aqui na telinha, mil consumidores. Você tem um negócio que fatura R$ 400 mil todos os meses. Você tem uma aposentadoria super digna de R$ 20 mil todos os meses para o resto da sua vida e como herança. Você vai deixar isso de herança para os seus filhos. Então, você está aqui para construir um negócio. Você está aqui para gerar uma construção. pessoas que já consumiriam produtos mais felizes porque estão comprando direto da fábrica e você que gerou esse movimento. E, pessoal, esse movimento nem começou. O brasileiro ainda não conhece esse movimento. O brasileiro conhece só esse terceiro ponto, que é um ponto que eu deixo aqui como uma opção durante a construção, que a gente chama de lucro na revenda. O brasileiro está acostumado a comprar por R$ 5 mil e vender por R$ 10 mil. Só que eu estou falando de economizar com o seu consumo comprando por R$ 5 mil. E é isso que você vai levar de mensagem. É isso que você vai construir de negócio aqui. Enquanto você constrói, você pode revender com o dobro do valor que você compra. Então, se você precisa de dinheiro rápido, você pode gerar movimento de revenda. Mas a construção não está na revenda. A construção está em conectar consumidores direto da fábrica conforme a economia conectada. A Netflix. Lembra da Netflix? Lembra da Netflix? Se você vende um pacote da Netflix como vendedor, você não é a Netflix. Mas você pode ganhar um dinheiro com essa revenda. Está tudo bem. Mas aqui você está convidado para ser a Netflix do consumo de produtos. A conectar as pessoas direto com a fábrica. Então, se você entendeu isso, você já entendeu 90%. Agora a gente vai para os 10%. Que é aqui só para você entender que você vai crescer aqui na carreira compartilhando produtos, compartilhando oportunidade e se desenvolvendo todos os dias. E aqui eu gosto de colocar, porque como vocês já viram, eu realmente sou um entusiasta do sistema educativo. Porque eu estudei 25 anos, vocês viram o meu currículo. E em 3 anos eu aprendi muito mais do que eu tinha aprendido em 25 anos. Olha que incrível. Hoje eu tenho uma vida muito, mas muito melhor. Muito mais feliz. Muito mais estruturado. Com uma possibilidade de futuro muito melhor. Então, assim, hoje eu vivo, eu interajo com a minha família muito melhor. Porque eu sou uma pessoa melhor. Eu me desenvolvi todos os dias nesses 3 anos de uma forma que eu não vinha me desenvolvendo em 25 anos. Então, isso é muito importante. você ter isso muito claro. Esse crescimento que eu coloquei para vocês em pessoas comprando produto, ele também é... Como a gente não fala em valor, porque aqui é uma apresentação para o Brasil, então a gente pode falar em reais. Mas a gente tem esse negócio em 8 países, a gente vai levar para 100 países nos próximos 30 anos. Então, a gente precisa converter reais em pontos e converter tamanho de negócio em valor em esses pins. Então, se você já ouviu falar em pins e nunca entendeu o que era, é tamanho de mercado consumidor. Então, o Master tem um mercado consumidor que compra produtos direto do grupo de 2 mil pontos. O que é isso? Aproximadamente 4 mil reais. Então, se você tem um negócio de 4 mil reais, você é Master. e aqui dá um valor de 500, 600 reais por mês que você vai ganhar. Se você tem 5 mil pontos, que é como uns 10 mil reais, seu mercado consumidor está comprando 10 mil reais, você vai ser prata e vai ganhar um pouquinho mais, vai ganhar quase o dobro, vai ganhar uns 900, 800 reais. Se você vai para ouro, melhor ainda. Então, você vai construindo aquela construção que eu disse para chegar nos 35 mil, nas mil pessoas, você vai crescendo em níveis. E aí chega um nível aqui que é um nível que é um pouco emblemático porque é um valor que qualquer família vive em qualquer lugar do mundo, que é um valor aproximado de 2 mil dólares, que é 9 mil reais, 10 mil reais. É um valor que todo mundo vive em qualquer lugar do mundo. Então, você consegue construir. A gente está vivendo um momento de expansão muito forte. Então, se você começar agora, pede para a pessoa que te convidou fazer um plano de três meses agora para você fechar dezembro mínimo nesse nível. esse nível chamado diamante que dá 9 mil reais por mês, trabalhando duas, três horas por dia. Claro, você pode trabalhar mais, mas duas, três horas por dia é uma quantidade de horário bom para você desenvolver. E você não para por aí, você vai crescendo. Lembra que eu falei dos 20 mil? Os 20 mil já é essa média de ganho, dessa consolidação de liderança. Eu estou aqui como diamante elite. Então, depois tem duplo diamante, duplo diamante elite, triplo diamante. E não para. Cara, eu estou só com três anos e meio. Eu nem tenho aqueles cinco anos que eu coloquei. E hoje eu já estou nessa faixa de consolidação de liderança. Então, a ideia é que você vá crescendo, vá se desenvolvendo, desenvolvendo pessoas. Então, é um projeto muito legal, muito humano de se desenvolver. E muito a cara desse ciclo, desse século 21. É a cara desse século que a gente está começando. E, além disso, é incrível. Além dos prêmios financeiros, aqui você vai ser reconhecido. Então, se você está aí há 10 anos, 15 anos, e no máximo que você recebeu foi aquele tapinha nas costas que eu recebia depois de projetos milionários que eu implementava nas multinacionais, aqui não. Eu já fui para dois cruzeiros, iria para o terceiro, mas a pandemia parou. Eu já... Esse mês eu já fecho o meu quarto cruzeiro na companhia. Estou a mil pontos, para quem sabe o que é isso, de 35 mil, S-Base, eu já consolido. Então, a gente está falando de também ser reconhecido. Olha que legal. Você vai também ganhar prêmios em viagens, ganhar carros. Então, você vai sendo reconhecido por esse mercado consumidor que você vai criando. É uma nova lógica de consumo. Não sei se ficou muito claro para você, mas aqui fica muito claro. Você pode tirar uma fotinho, porque aqui você entende tudo. Você informa e se qualifica, ganha quando compra e quando indica. produtos de alto giro. A gente está falando de produtos que todos vocês usam. Vou falar mais um pouquinho de produtos. Sem limite geográfico, entre seis países, já oito países. Abrimos mais dois países. Uma expansão internacional fortíssima e uma excelência em logística. Agora, a gente vai falar um pouquinho dessa fábrica incrível, dessa nossa parceira, para você conhecer um pouquinho mais. Provavelmente, você já escutou falar dessa fábrica. Já pode ter pegado um produto, alguma coisa, mas eu tenho certeza que você não sabia que você podia ser um super empresário e, de verdade, levar uma nova economia para as pessoas. Porque essa fábrica se reinventa. Essa fábrica era uma, seis meses atrás. Hoje, ela é totalmente reinventada. E vocês vão ver, eu vou trazer aqui um monte de tecnologia que já existe, que já está na sua mão. Você não precisa ter visão de futuro. Eu vou te mostrar tudo isso. e tudo que eu falo aqui, para quem conhece, já está selado, já está aqui garantido pela KPMG, que é uma das Big Four. A gente está no segundo ano seguido de certificação pela KPMG. Então, tudo que eu falar daqui para frente, quem está garantindo isso é a KPMG, não é o Arnaldo Dib, não sou... É a KPMG que tem isso realmente comprovado. Então, isso é muito legal. E a gente está falando o quê? mais de 700 colaboradores, hoje a gente está em 800 colaboradores, uma fábrica gigante, deixa eu voltar aqui, uma fábrica gigante, que fica em Jandira, uma estrutura corporativa em Alphaville, um centro de distribuição em extrema gigante, mais um centro de tecnologia em Piraju. Então, é uma super estrutura fabril que você vai ter como seu parceiro de negócio. A gente está falando de um negócio que é uma multinacional brasileira, então já está em uma série de países, acabamos de abrir Chile e Paraguai, e a gente vai estar, como eu disse, em 30 países até 2030 e 100 países nos próximos 30 anos. Então, em 2051, a gente vai estar em 100 países. Então, olha que legal você levar um negócio. Eu estava no México agora, eu voltei sexta-feira do México, eu estou levando para a galera uma multinacional brasileira, assim que foi o meu sonho, como executivo, levar uma empresa brasileira para fora, só que hoje eu vou como empresário, hoje eu vou realmente com o meu negócio, com os meus produtos. E você pode também fazer parte desse movimento que o Brasil está nada, está começando. A gente está falando de uma estrutura que fabrica 8 milhões de produtos por mês. Essa é a fábrica, eleita a fábrica mais moderna da América Latina e eleita pela BPEC, que é a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Cosmético e Perfumaria. Quer dizer, eleito pelos concorrentes. Olha que legal. A Companhia de Beleza Brasileira. Olha a quantidade de produtos que eu sei que você usa todos esses produtos na sua casa. Ou conhece alguém que usa, mas provavelmente fragrância, maquiagem. Que mulher que não usa maquiagem? Toda mulher que eu conheço usa muita maquiagem. Então, você está falando em economizar comprando esses produtos. Olha que legal. Cuidados pessoais, uma linha infantil incrível, uma linha de bem-estar e performance. Eu gosto de focar na linha de bem-estar e performance porque, para mim, é uma grande tendência. Então, esses produtos que você está vendo aqui são produtos que, se você hoje ainda não consome, se você ainda não supri-alimenta, você vai chegar uma hora que vai fazer isso. Porque a expectativa de vida está subindo por causa desses nutracêuticos que entraram na nossa vida. Então, meu filho, eu tenho um filho de três anos, ele substituiu o peito da mãe por shake, direto. E a nutricionista achou o máximo e ele está com uma saúde que não tem igual. Por quê? Porque a gente está falando de produtos que são construídos para ter um super sabor, uma super textura e, principalmente, uma super consistência nutricional que vai realmente te dar a energia que você precisa. Nesse meio passado no México, cara, eu era de manhã shake, a noite shake com uma saúde invejável, imunizado, bem, com todos os nutracêuticos. Então, é importante você entender que se você não usa, você vai usar e comprar pela metade do preço. Vale a pena, é inteligente. Então, pegue essa visão também da linha de bem-estar. Como que eu começo esse negócio? Muito simples, né? Você vai escolher mais ou menos o que você quer, né? O que você quer, qual é a sua visão empresarial, né? Você está pensando grande, você já quer consumir, revender, construir, você está com a visão de construção ou você está com uma visão mais tímida? Ah, eu gostei. Então, fala para a pessoa que te convidou aquilo que você mais gostou, né? Ah, eu gostei mais de consumir. Ah, eu vi que pô, eu quero revender ou não. Cara, eu tenho a visão empresarial desse negócio. Meu Deus, o Brasil ainda não sabe que pode comprar produto direto da fábrica. O Brasil não tem essa visão ainda. Então, se eu for o portador dessa mensagem, eu vou construir um negócio gigante. Então, aí você vai escolher um dos três pacotes que você vai escolher os produtos, né? Então, o pacote mais voltado para o consumo é um pacote de R$500, né? Duas de R$249, você compra um pacote de produtos aí que você vai receber uns R$650 em produto que você escolhe e aí você já começou o seu negócio. Não, peraí, peraí. Você está falando para mim que eu vou começar um negócio comprando produtos que eu já deveria comprar e já com desconto. É isso. Se você entendeu isso, cara, não tem risco. É começar agora, é ligar para a pessoa que te convidou, só falar, cara, eu tive a visão profissional, eu tenho esse super plus que é 5 de R$239, mas principalmente, cara, esse pacote de produtos. Porque como são R$500 de portfólio, se você compra muito pouco produto, você não consegue nem experimentar os produtos. Então, olha o que a gente tem de vantagem aqui. Se você tiver a visão empresarial, você vai pagar oito vezes de R$287. Quem não gasta R$287 desses produtos que eu falei todos os meses? É normal. Então, você vai comprar os produtos que você já compraria e em oito vezes você vai pagar, só que você vai receber tudo amanhã na sua casa. Você já fala com a pessoa que te convidou, amanhã você vai receber já com 40% de desconto. Então, você vai receber R$3.600 em produto. Olha como você começa um negócio e essa compra de produtos é uma vez na sua vida e não só na sua vida, na vida dos seus filhos. Se você tem filhos, na vida dos seus filhos, você vai passar esse negócio para duas gerações pagando uma vez um pacote de produtos que você já compraria. Você vai só experimentar esses produtos. Então, é uma oportunidade para quem realmente entendeu que o mundo mudou, para quem quer construir um negócio, não existe, pessoal. Não existe oportunidade como essa. Não existe. Não existe. Sólida, uma companhia de 33 anos que realmente leva a sério o futuro das pessoas, que tem missão, que tem valores. Você não vai conhecer outro projeto como esse. Então, se você está pensando em construir alguma coisa junto com aquilo que você já tem ou se você quer construir algo do zero, cara, essa é a oportunidade da sua vida. e é pegar essa oportunidade, agradecer imensamente a pessoa que te convidou, falar, cara, obrigado, você está me chamando para o projeto que abençoa a sua vida. E é isso, a pessoa está chamando para o projeto que abençoa a vida dela. E hoje nós estamos com uma promoção de 1.800 pontos. Para a gente fechar, você vai ter um escritório corporativo com uma universidade à distância. Então, você vai poder ter 300, 400 vídeos disponíveis. Você vai ter um sistema educativo te ajudando. Você vai ter gigantes que é um super sistema. É o maior sistema da América Latina de treinamento de pessoas. É o sistema que mais está gerando milionários. Olha isso, você vai ser educado, presta atenção, de graça pelo sistema que gerou mais milionários na América Latina nos últimos meses, nos últimos anos. eu não estou te convidando aqui para ser engenheiro e ficar brigando com 400 milhões de engenheiros por um emprego. Eu estou te convidando para ser treinado por gente de sucesso e você construir esse sucesso através dessa plataforma. Aqui a gente faz parte do sistema KENSQ. Vocês vão conhecer esses dois irmãos que são dois mentores de pessoas que ajudam demais a gente em tudo que a gente precisa. E além de toda uma estrutura tecnológica, lembra que eu falei estrutura tecnológica? Você vai ser um consultor digital, você vai ter toda uma plataforma, uma loja online, um e-commerce. Pessoal, para ter um e-commerce é no mínimo 5, 6 mil reais que você deveria pagar se você quer ter um e-commerce. Aqui você já vai ganhar um e-commerce pronto. Você vai ter um catálogo virtual para poder desenvolver o seu negócio. Você vai ter um escritório virtual, você pode estar na praia, você pode estar onde você quiser, você está enxergando todos os movimentos, está tudo numa nuvem. Então, você não precisa alugar nada, você não precisa ter gasto fixo, você vai ser um empresário de verdade desenvolvendo a nossa missão, desenvolvendo valores sólidos dessa companhia. Então, de verdade, pensa e fala para a pessoa que te convidou, não só por respeito, mas porque ela está te mostrando de verdade uma bênção. Ela não está te vendendo produto e ela podia muito bem te vender produto e você ia comprar e ia comprar feliz pelo dobro do preço. Ela está te mostrando uma oportunidade de você economizar para a vida inteira comprando direto da fábrica e ainda construir um super negócio. Então, já faz o seu cadastro, obrigado por estar aqui, todos vocês aqui nessa, não só aqui no Zoom, mas eu sei que no YouTube a gente tem muita gente conectada. Sejam super bem-vindos, entendam que não existe um perfil para desenvolver um movimento empreendedor. Um movimento empreendedor, você precisa ter sonho, você precisa ter vontade, por quê? Porque a gente tem toda a estrutura aqui, toda a estrutura que você precisa, sistema educativo, a pessoa que te convidou, você vai ser muito bem recebido, a gente vai te tratar como família e não só a gente, você vai ser reconhecido pelo dono da fábrica, que é uma pessoa incrível, que também vai olhar para você, vai perguntar os seus sonhos, o que você precisa. Então, você de verdade está sendo convidado para algo incrível, que se você estiver aberto, você já entendeu que é a oportunidade da sua vida. Tá bom? Galera, muito obrigado, uma excelente noite para todos, deixa eu ver o horário aqui, eu acho que a gente cumpriu o horário direitinho, passamos a informação, você tem toda a informação que você precisa para chamar a pessoa que te convidou e seja super bem-vindo. no sábado, às 6 horas da tarde, você já pode trazer os seus convidados. A gente vai ter uma pessoa mais incrível que eu no sábado, às 18 horas, nesse mesmo link, fazendo essa apresentação. Então, aproveita, pega a visão e vem empreender com a gente. Valeu, galerinha, obrigado, valeu, valeu, obrigado a todos. tchau.